Olá meninas, tudo bem? Bom, hoje vamos ao nosso encontro, vamos falar também de quadris e um pouco de respiração para desarticular cotovelo e pulso. Bom, nosso primeiro encontro nós vimos os deslocamentos de quadril e transferência de peso. Vocês praticaram um pouquinho? Nós vamos levar isso agora para um outro nível. Então, se eu sinto a força do meu quadril indo de um lado para o outro, eu projeto essa energia para fora da minha estrutura física. Levo para fora, solto o ar. Para fora, solto o ar. Libero a tensão da articulação da bacia, jogo na minha linha lateral. Bom, acho que é até legal a gente falar dessa linha lateral, porque às vezes nós levamos, eu vou acabar conduzindo numa torção inadequada o direcionamento da bacia e eu vou machucar a coluna. Então, imagina que você é um sinal de mais. Exatamente à sua frente tem um corredor, exatamente na linha de trás. Outro corredor, linha direita, linha esquerda. E hoje nós vamos falar de diagonais ainda. Segue essa linhazinha lateral, para ir bem retinho. Eu não vou com essa parte do quadril e nem com essa parte. É bem essa lateralzinha aqui, ó. Levo essa força e faço essa expansão. Porque agora nós vamos fazer deslocamento de pé, mantendo essa mesma energia do quadril. Lembra que nós estudamos essa transferência de peso? Eu levo todo o meu peso em cima do pé esquerdo, em cima do pé direito e eu tiro o pé do chão, para eu sentir essa liberação de ir para um lado e de ir para o outro. Pé direito. Pisa à sua frente e pisa atrás. Transfere totalmente o peso à sua frente. Eu estou me cortando, né? Peraí, eu já fiz o peso. Pronto. É que eu queria fazer outro exercício depois. Pisa totalmente à sua frente e tira o peso do pé esquerdo. Pisa totalmente à sua frente e tira o peso do pé esquerdo. O pé esquerdo é como se ele estivesse preso no chão. Ele não sairia. Ele só vai sair e pisar no mesmo lugar. Sair e pisar no mesmo lugar. Então, direito, ó. Pisa à frente, liberou atrás. Esquerda. Pisa atrás, liberou. Inspiro. Eu vou virar de costa para vocês seguirem junto com o pé direito de vocês, tá? Dá licença. Então, olha só. Pisa à frente e inspira. Pisa atrás, solta o ar. Olha o pé esquerdo saindo do chão. Pisa atrás, solta o ar. Inspiro frente, solta o ar atrás. Então, para organizar o seu cérebro e trazer uma cadência rítmica para você, você já sabe. Fala aí para a tua cachola e fala para o teu pé. Pé direito. Inspiro quando eu pisar à frente, solta o ar quando eu pisar atrás. Então, vamos lá. Pé na direita. Vou de novo. Pé na direita. Sete, oito. Inspiro frente, solta o ar atrás. Inspiro frente, solta o ar atrás. Presta atenção agora, para você fazer essa transferência de peso, no seu lado direito da bacia. A lateral da bacia. Lembra que já falamos? Você vai levar... Esse corredor seu, ele vai andar junto. Ele andou junto frente e ele andou junto atrás. Você vai bater o seu quadro direito nesse corredor que está andando. Jogo para a direita, jogo para a direita. Inspiro frente, solta o ar atrás. 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 Inspiro frente, solta o ar. lado esquerdo, então seu pé esquerdo, vai, piso frente, piso atrás, agora o pé direito que tá fincadinho no chão, mas ele também sai, ó, levanta ele, não levanta muito, só tira ele do chão, vamos lá, inspira frente, solta o ar atrás, esquerda, inspira frente, solta o ar atrás, e inspira frente, solta, olha o corredor lateral esquerdo, vai andando junto, solta atrás, lateral esquerda, em linha reta, vamos lá, bateu, tchá, tchá, inspira e solta, inspira e solta, esquerda, inspira, tá vendo que o outro lado tá mexendo sem querer? Porque eu tô botando toda a força do lado esquerdo, então o outro mexe, mas ele é um reflexo desse lado aqui, então vamos lá bater os dois, tchá, tchú, tchá, tchú, tchá, 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 tchá-tchá-tchá. Vamos levar essa consciência agora do lado direito, Lembra de respirar. Direito, frente. Inspira, solta, bateu. Bate, direita. Atenção do lado direito. O lado esquerdo reflete também, tá? Mas põe força nele agora. Tchá, tchum, tchá, tchum, tchá, tchum, tchá, tchum, tchá, tchum. Não parece, mas trabalha bastante, né? O corpo todo mexe com tudo. Faça bastante vezes. Sempre faz a mesma quantidade de direita e esquerda, ok? Pra você equilibrar os dois hemisférios aí. Senão o corpo vai começar a dar sinais diferentes pra você, ok? Bom, vamos fazer braço. Um pouquinho de braço, eu solto. Tira a tensão do ombro. Você vai deixar essa mão presa aqui na sua coxa, na altura da mão mesmo. Ela não pode escorregar aqui. Lembra do corredor? Nas paredes laterais desse corredor, você vai projetar o canto do cotovelo. Cotovelo e volta. Aponta o cotovelo e volta. Ó, eu tô mexendo a minha mão pra dar espaço, mas eu não tô subindo. Então, cotovelo e volta. Cotovelo e volta. Então, vamos chamar esse cotovelo de ponto um. Um, volta. Respira e solta. Inspira e solta. Quando eu respiro, eu amoleço a articulação. É essa a ideia. Não faz com nenhuma tensão. Observa, vê se você detecta a tensão nos tendões, nos músculos e respira. Inspira e solta. Ponto um. Inspira e solta. Ponto dois. É pulso lá no corredor. Mostra o pulso lá pro corredor. Mostra pra sua coxa. Ponto dois. Inspira, solta. Inspira e solta. Então, vamos juntar os dois? Ah, esse é mais chato. Também não pode virar a mão pra nenhum lado. Ela continua olhando pra cá, ó. Ponto um. Ponto dois. Eu volto o ponto um e volto o ponto dois. Um. Dois. Um. Dois. Inspira. Solta o ar. Inspira. Solta o ar. Já pensou quando a gente conseguir juntar isso aqui com o quadril, que gostoso que vai ser? Então, quanto mais você exercitar, pensando nesse corredor, sem virar a mão, né? E juntar isso com o quadril, vai ficar tão gostoso. Respira pra isso acontecer. Logo, põe uma música pra nós. Que eu tô fazendo sem música. Beijo grande. Treina. Até o nosso próximo encontro. Até o nosso próximo encontro. Tchau. Tchau, tchau.